Hoje eu vou mostrar o Auto Parking do Havel. Agora eu vou procurar a vaga, eu clico aqui e estacionamento automático. Ele vai começar a identificar onde tem vaga. A gente tá passando por uma, vamos ver se ele identifica. Identificou. Se a gente quiser parar ali, é só a gente voltar e clicar na vaga. Vamos passar em mais uma pra ver se ele identifica em mais uma? Aqui tem mais uma, não tem? Vamos ver. É sempre assim, ele passa primeiro a vaga e identifica. E agora eu vou clicar aqui e iniciar o estacionamento. Sem mãos no volante. Já iniciamos aqui. E agora eu vou clicar aqui. Perfeito. Parado. Tá aqui o carro estacionadinho. Bem bonitinho. E muito legal, né? Muito legal, né? O Liz o Canalta. E agora eu vou clicar aqui.